Salve rapaziada, Bocão GFM001 E hoje estamos aqui no pátio da PRF Com a patinete Então como todo mundo sabe aí a patinete foi presa As características aí que foi mexidas Realmente estão irregular Mas se você não arriscar não vai ter história pra contar Eu gosto dela desse jeito É o que ela me faz feliz é desse jeito Eu tô totalmente triste Tá vendo eu daquele jeito ali Pessoal todo mundo perguntando aí se vai agroalizar Alguns falaram os valores de multa aí, abusivos Comentários de internet A gente não tem que ficar dando bola pra isso não O que mais tem é Deus pra dar do que odiar pra tomar Tem muita gente aí que fica pi 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 Não pode ficar dando bola pra isso não Bola pra frente Isso é história pra contar daqui a alguns anos Cabeça erguida sempre Faz parte da vida E é isso aí Eu tô feliz Acontece E a sua história Só o tempo define E o sonho nunca acaba O sonho nunca acaba Hoje eu tô meio travado Porque realmente eu tô um pouquinho chocado Não tem como ficar Não tem como ficar Ir ali e assistir aquela cena ali De filme de terror E ficar sem disparo ao coração Patinetinha dos meus sonhos Mas tá parecendo uma escaninha Tá De jeito aqui assim Tá ao contrário Já já ela tá É isso aí É isso aí pessoal Agradecer todo mundo aí Tem muitas pessoas aí que inventaram muitos áudios Áudio aí de Falando que levou tantos mil de multa É totalmente mentira Só teve quatro infrações Que foram coisas bem simples Capinha de porca Descarga direta Placa dobrada E o arqueamento Mesmo ela tendo um documento Tá irregular Porque tá bem acima do limite Mas Faz parte do jogo Né E bola pra frente Tamo feliz aí Deus sabe o que faz Muitos aí me mandaram vídeo até chorando Realmente gostam da patinete Perguntando se a patinete vai estar no encontro Lá de Montes Claros Lá do Poço de Anjos Dia 15, do 12 Timoteo Acessórios ali Vai estar sim Presente Tamo aí presença confirmada E o couro vai comer Beleza Semana que vem Ela tá nos trinques É nóis Timba Salve rapaziada Iniciando mais um vídeo pro canal aí Tamo aqui dando grau na lacraia O cowboy GFM 005 E efetuar o carregamento Lá em Norte Presta cenoura Pé Santa Juliana ali Pedrinópolis Empresa nossa ali De cenoura ali Tem que andar no grau Ou não tem Né É Acabar de dar o grau aqui Correr ali pra patinete ali Pra ver como é que vai ser o moído ali hoje Ver se nós conseguimos tirar ela do prato da PRF Vai lacrar aí Vai lacrar aí As rodeiras Aí trocamos aí com bola 7 As alcoa Comprou a carreta ali Veio tudo com Speed line atrás Speed line atrás é feio Voltou o spoilerzinho dela Olha aí Ter bocão Ah Meu nome tá todo sujo aqui dentro de mala Meu Deus Isso aí pessoal Agora a mena aí tá correndo atrás da patinete De arrumar a patinete Dar o grau aqui pra sair Encandeando o olhar do povo, né Se não for pra incomodar Nós nem sai de casa, né Fala baixo Fom, fom, fom É Vamos dar um de flogueira aqui A lacraia É Bichinha limpinha Chico Ó Deu ruim Feito seu bicho Fim Ó Ó Ó É isso aí É pessoal Depressão Não tem o que fazer Nunca ficou aqui Dessa altura aqui a frente Era aqui Está parecendo um jipe Vai lá não A hora que eu cheguei Eu olhei lá de cima Eu falei É uma escaninha Estou até sem palavras É para descarregar Ficou bom? Quero em cima da minha cabeça Está doido Nós estamos rindo aí A galera aí Tem uns aí que está Querendo o mal E não sei o que Um beijoso Nós estamos só Só nas histórias para contar É famoso de tarde Se você não riscar Não vai ter história para contar Isso aqui é histórias da vida Daqui Dois, três, dez anos Nós vamos estar contando isso aqui Rindo O policial está fazendo o trabalho dele Infelizmente nós estamos andando errado E nós vamos andar de novo Eu gosto do caminhão É daquele jeito O caminhão é meu Entendeu? A maioria do pessoal gosta também Que é um Patinetinho é diferenciado mesmo Onde quer chegar Nossa senhora Pra ver Ai, cara Tem boca não Aí uns lá Ai, trouxa Trouxa o que, velho Eu sabia Quando eu levantei Que um dia Se ele poderia acontecer Está acontecendo agora E pode acontecer para frente Que eu vou voltar Daquele jeito Ela merece ficar linda Ficar a bunda levantada Né? Meu Deus Estou chocado Estou até sem palavras Estou em estado de choque De fala É isso aí, né? O sonho nunca acaba Não acabou ainda Eu vou ver Acho que vou colocar Mais duas molas Eu gosto demais Daqui a trem ali Mola é bom demais Ela está sentindo Uma aliviada no peso Está igual Ela está igual Que as novinhas De dançarina De funk Levanta Abaixa Levanta Até o Bob Marla Agora ficou Petitinho lá embaixo Ficava aqui Coitadão Estou virando a câmera Para vocês verem direito A situação Fazer o vídeo Fazer o vídeo aqui No meio da barulheira Nosso amigo Do TG Clube Segue o canal dele lá TG Clube Acho que é isso mesmo O cara Nosso passo aí Faz vídeo de carro É baixado O canal dele É topa caralho Daqui da nossa cidade Até filmou o teste Esse dia para trás No FH novo dele Até o adesivo Da Ingediz Agora ficou pititinho Ficou pertinho do chão Talvez eu esteja louco Né Tá É Tá prontinho aqui Para colocar de novo Olha isso O skate ficou O skate ficou Para dentro do pneu Agora me aceita Que dói mesmo A prender ficou Parecendo um jipe Não, não Tomei sem conversar Hoje Que eu tomei Sem palavras Isso aí pessoal Depois eu faço Continuação É Ao vivo Ingediz Fez eu dobrar a placa A placa estava Levantadona Tirar As porcas Até da de trás Falou que ainda Acho que vai ter Que arrancar a película Porquinha da frente Já vou até Dobrar essas antenas Aqui Para não encher o saco Aqui Aqui está quase a perda Prontando Tem um jardim Faz da mesma altura Ei tio O que você me fala disso Quais da mesma altura É quase da mesma altura Um fez Deixo dá para fazer os quatro Um fez Deixo dá para fazer os quatro Onze 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 O jeito que vem Agora que tiver de arrumar Mal tirado Onze É um fez É Olha uma coisa Tá louco Verença aqui Pronto Viu Tô triste Acabando de finalizar O patinete Aqui Sai nem prega O adesivo Hein Rodrigo Paraixo Ficou quase mental Mãe do outro O adesivo Adesivo aí Eu ganhei do meu amigo boneca Rafael boneca Ela do carga pesada Presa Vai do mesmo tamanho Tá igualzinho Não tá Né Você levantou a frente Olha lá Virou um jipzinho agora Virou uma escaninha Tá aparecendo uma escaninha Não tá Rodrigo Ó Rodrigão aí Molas Brasil Zerou Zerou não Vai zerar Semana que vem Fala baixo Eu acho não é Pra aproveitar Botar mais duas Seu pai gosta A hora que eu falo É a descarga Tirou também Tá com silencioso Ali debaixo É louco É O bom de quando o caminhão tá O tanque Vocês trabalham tudo em pé Aí debaixo O negócio tá trabalhando aí Parece que a gente tá trabalhando É o sino de carro Isso aí O que antes Eu era de baixo Em cima da minha cabeça Olha onde que tá agora De baixo das tetas Show Sai da cadeia Dá ideia Bocão Sai da cadeia Olha o ex-presidiário Tá Olha Onde que não dá Onde que manda arrancarvar É É Cê tá doido Quem não dá de arrancar a cós É, saindo da PRF que não é bota Sem direta Sem estraladinha, meu velho, quem sabe sabe, faz ao vivo Salve rapaziada, finalizar mais um vídeo pro canal Olha aí, sorriso tá no rosto de novo Talvez eu esteja louco, né Tá aí a patinetinha, agora é aqui, ó Que nós temos que fazer o vídeo É bem aqui, sim, ó Isso aqui é igual esse canhinho Com as bexigas vazias agora, isso aí é louco Eu nunca vi ele, nem quando eu peguei ele original lá na concessionária Que que é isso? Pra melhorar, ficou tudo esquisito Ali furou uma bolsa da suspensão arda da menina Ó Me contaram Já tamo aqui no moleiro aqui pra deixar o caminhão aqui Aí você vê a diferença Como eu tava socado a frente Já tamo deixando aqui no moleiro aqui Ó o time Hum Tamo deixando moleiro aqui já pra Tira, põe Tudo que foi, será É isso aí Tá esquisito a bichinha, tá em boca não É isso aí, pessoal Finalizar então o vídeo pro canal aí Não deixa de dar seu like Likezinho Curtir, né Compartilhar E se inscrever no canal E ativa o sininho Alô Abraço aí Nós aí Patineta de volta Pra dar as ilhas Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri